É treta, é babado, é polêmica e é claro que você vai entender todos os detalhes agora, afinal de contas, fofoca explicada, é aqui no Já Contei, pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Afinal de contas, você sabe, né? Se tem treta, se tem polêmica, você viu tudo jogado aí pela internet, tudo sprint, tudo, tudo jogado? Não entendeu nada? Calma, eu tô aqui, vou colocar em ordem cronológica e te explicar, porque aqui no Já Contei, a fofoca, ela é organizada, olha só. E a Aline Gottschalk virou polêmica nas redes sociais e porque é bom, eu vou te contar. Se você tá se perguntando se ela é a ex-BBB que é casado com outro ex-BBB, o Fernando Medeiros, é essa mesmo. Bom, a confusão começou quando ela disse que ia passar longe das plataformas digitais, instagrams e redes sociais e criticou as aglomerações de Réveillon. A postagem dela, criticando isso tudo, dizia o seguinte, olha só. Vou me ausentar por alguns dias das redes sociais, tá doendo ver tanta ostentação em meio ao caos que se encontra no sul da Bahia. A necessidade de mostrar fotos lacradoras em jatinho particular me embrulha o estômago. A vontade de mostrar algum tipo de poder, dinheiro e status é maior do que empatia e o bom senso pelo outro. Pessoas reclamando das chuvas por conta das festas que não vão poder lacrar, enquanto milhares de pessoas perdendo suas casas devido às mesmas chuvas. É triste, me dói na alma. Esse ano, além de ter optado alguns dias por não aglomerar, não consigo postar luquinho de Réveillon, não consigo vir aqui e postar curtindo, bebendo e feliz. Imaginando a dor de tantas famílias que estão em suas casas cheias de água para não perdê-la. Pois é. Aí você acha que o que? Cala, vai ficar na casa dela. Cala, não vai fazer nada. Acontece que isso aí tudo foi na quarta-feira, tá? Hoje, dia 29, que começou tudo. Só que na terça, o Fernando, que é o marido dela, publicou um vídeo dos dois dentro do avião. E aí a atitude foi criticada pelos fãs e ela foi chamada de quê? De hipócrita? Contraditória? Aí ela explicou o motivo da viagem dela. Viagem bombástica. Eu, meu pai e minha mãe dentro de casa. Se tem uma coisa que a gente não é, é hipócrita. A gente viajou pra ficar dentro de casa, ela se explicou. Só que daí, minha gente, os stories do Fernando, eles são ainda piores. Por quê? Porque eles aparecem ali, ele faz umas hashtags ainda, partiu Réveillon, não sei o quê e tals. E ele, dentro do avião de máscara com outras pessoas, diz Estou bem enjoado, acho que estou com febre, mas temos que tomar vacina. É um dia com um corpo ruim pra uma vida um pouco mais protegida. Ele não tava com alguns sintomas e foi pro avião. Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo aí. Pois é. Aí, é claro que deu treta, polêmica e a Aliene repostou um textão de uma pessoa que tava o quê? Defendendo ela, que postar um negócio, criticando ela, não ia postar, né? Aí ele diz A falta que faz a interpretação de texto, mas às vezes acho que as pessoas não querem entender mesmo. A pessoa diz Vou me ausentar porque está doendo ver tal atitude e tal situação. Continua com Pessoa sem empatia, reclamando de uma tragédia pelo simples fato de não poderem curtir uma festa de Réveillon enquanto milhares perderam suas casas. Aí, os maus leitores entendem Parem suas incríveis vidas por causa de uma tragédia. O texto da Aline não pediu pra ninguém parar a incrível vida. No texto, ela desabafou sobre um sentimento dela E pediu só por mais empatia, por não menosprezar a seriedade e a magnitude de certos problemas. Aí vem os politicamente incorretos e suas tropas que defendem a todos os custos Que chato essas cobranças, tenha amor, mas não julgue, só me deixe viver sem não me importar com a vida de mais ninguém. Cansado de gente sem noção que inventa mil desculpas pra continuar sendo sem noção. Pois é, o lance é que ela foi muito, mas muito criticada. Aí, minha gente, quem acompanha já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance Viu que o Léo Lins fez um vídeo falando sobre a Aline Ah, gente, tinha que ser, né? Eu cheguei aqui pra fazer umas fotos aqui do podcast Aí o pessoal me mandando notificação sobre o vídeo do Léo Lins Parabéns, Léo Lins Parabéns, pode dar o seu showzinho aí com seus vídeos, muito que bem, tá? Tem problema não, até eu te ajudo a divulgar os seus vídeos, tá bom? Quem quiser ver, né? A capa já é eu ali no edredom, né? Pra completar tudo Então, arrasta pra cima Tô dando uma força aí Seus vídeos, legal E o babado da tarde de hoje tem a ver com quem, minha gente? Com Camila de Lucas Lá vem ela, Camila de Lucas Acontece que ela não tá mais no BBB Eliminação A notícia foi dada ontem pela Globo E hoje eles emitiram um novo comunicado Falando que a Camila de Lucas não vai ser mais uma das apresentadoras do BBB Eliminação Essa informação foi corrigida E eles disseram que vai ser Bruno de Luca e Ana Clara Que vão comandar essa atração E aí, minha gente, esse programa vai estar no dia 19 de janeiro, tá? Com entrevistas semanais, com os eliminados e tal A Vivian Amorim tava grávida e não vai apresentar dessa vez o programa E eles anunciaram a Camila ontem como apresentadora Só que hoje eles corrigiram essa informação E disseram que quem vai fazer isso é a Ana Clara Que vai continuar entrevistando o eliminado logo que ele sai do programa no Rede BBB Então a Ana Clara vai apresentar vários programas Não só esse A Camila ficaria somente com o BBB a eliminação, tá? Só que daí, o que a Globo justificou? Que houve um equívoco Ah, pois é Aí, minha gente O lance é o seguinte A Camila vai pro Twitter e diz Eu aproveitei essa semana inteira mais do que o ano todo, gente Melhor semana da minha vida Eu lembro que a pior fase da minha vida foi no ensino médio Quando me esforçava pra ser aceita pelas pessoas da sala Quando comecei a trabalhar com a internet em 2017 Não entendia como tinha entrado nisso Se desde 2011 a aceitação alheia era a minha maior fraqueza Na verdade, eu só fui feliz quando entendi que a maior aceitação da nossa vida Não vem aqui da Terra Porque a única pessoa que verdadeiramente nos ama vem do alto Nossa felicidade vem disso Se você também lida com isso na sua família, no seu trabalho Saiba que você só precisa ser você Sempre E aí os internautas entenderam que esses tweets da Camila foram muito pesados Porque deram a entender que ela foi sim cortada da Globo Que ela foi tirada da atração pela reação negativa que o público teve E de fato, Camila foi muito criticada nas redes sociais depois que foi anunciada Só que muitas pessoas sequer entenderam o que estava acontecendo Acharam que ela ia apresentar tudo Só que não Na verdade, o que aconteceu é que ela só apresentaria o BBB à eliminação Não a entrevista logo após a pessoa sair Aí, minha gente Então Vai ser babado Porque a Camila ficou aparentemente muito chateada Aí, agora há pouco, a Lumina ainda fez um tweet Um raio pode sim cair duas vezes em um mesmo lugar E aí as pessoas estão achando que talvez ela vá para o BBB 22 Será? Babado, né? Bom, são histórias como essa que rendem muito pelas redes sociais E é claro que eu vou estar aqui para te contar todos os desfechos, os desdobramentos, quem disse o que e como a história aconteceu Então vem comigo, se inscreva É só clicar no botão vermelho que está aqui embaixo Ativar todas as notificações que daí, pronto, você não perde mais nenhum lance Afinal de contas, você sabe que aqui no Já Contei é tintim para o tintim e em ordem cronológica O BBB 22 vem aí e o babado vai acontecer E é aqui que a sua informação vai estar sempre explicadinha Completinha Tudo do jeitinho que você gosta Tá bom? Então já sabe Se inscreva e ative as notificações E eu te vejo no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau